Eu vou estar mostrando o game Bleach SoulCarnival 2 Não sei se é assim se fala o nome, tanto faz O meu inglês é muito bom mesmo Vou mostrar aqui um pouco do gameplay dele Deixa eu achar uma tela maldição Ok, cadê ele? Você coloca qualquer tela aqui, véi Só pra mostrar o jogo Tô bem no começo dele eu acho Não sei, não faz muito tempo que eu baixei ele Esse personagem é meio cabeçudo aqui Esse jogo é baseado no anime, né? Bom anime eu recomendo Pra quem curte anime aí Recomendo assistir o Bleach Deixa eu ver o que tem pra cá, calma aí Puts, pior que essa tela aqui eu não... Passei tudo correndo nem sei qual caminho que é pra ir Tô dando uns bugs meio doido Eu tô gravando esse vídeo aqui usando o Remote Joy Que é uma dor de cabeça fazer essa merda funcionar, né mãe? Tá bom? O gordo maldito O gordo maldito Não é gordo, né? Vai Vai gordo Aqui já é o bagulho... Uma merda de usar o Remote Joy é que... Enquanto vai salvar, o jogo dá erro e trava O PSP... E aí o PSP reinicia Não sei porque acontece isso Mas tá bom vai Vai safado Apertando... Você vai lá no botão Start Tem como você configurar os... Os personagens pra te ajudar aqui Aí tem como você colocar aí... Equipar item Bem legal mesmo esse jogo Recomendo Daora É meio estranho Meio infantil por causa dos carinha cabiçudo, mas... Eu achei bem engraçadinho o jogo Foi daora Soltei pro lado errado, velho Ah merda, sacanagem O cara também pode chamar os amigos velho Essa bosta de cara aí, que tarde que... Tá fácil sim porque essa... Tela aqui eu já tinha passado faz tempo já Então... Não é nem pra esse nível que eu tô Pro nível bem mais baixo que o meu então... Por isso que ele tira bem pouca vida... Minha... Ô mano, bicho que não morre velho... Nossa eu acabo usando essa merda dessa moezinha aí... Pra encher meu sangue... Pra encher meu sangue... Tchau... 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 Ô bicho que não morre velho... Ô carinha chata mano... O maluco tá com os olhos fechados né... Tem uma cara sorridente estranha... Parece pervertido sei lá... Parece que não tá dando pra pular mano... O bug tá bugado... O bug tá bugado... Cadê? Ó tá... Não tava pulando antes o bug... Estranho velho... Aí pronto... Aí dá o ranking... E aí vem pra escolher... Coisa mais... As vezes em itens dessa coleta... Mas aí agora só vê dinheiro só... Escolher qualquer um aqui... Então era só isso que eu queria mostrar mesmo... Esse jogo... Descaria cabeçudo aí... Então... Se você gostou... Clica em gostei aí... Então... É isso... Falou...